Oi, seus fofinhos, hoje a gente veio aqui no arsenal pegar o poder de fogo e derrotar meu irmão no arsenal. Que? Vai lá, fofinho, vai lá na loja. Aqui, tô na loja. Agora compra o poder queimado. E no 3, os fofinhos têm que deixar o like. Isso, bem lembrado. Dois... Três... Seis... Ih, já comprei. Vai, comprou? Comprei, foi muito rápido. Boa. Agora vamos lá, fofinho. Na verdade, foi uma trollagem. Como assim? É que eu comprei antes do 3. Quê? Mas os meus teus colocaram... Deixaram o like do que eu fiz. É. Ai. Como que essa arma mata a hit kill de longe? Dudu, não me mata, tá? Tá bom. Pode ser que eu fia que eu vou não matar ele, tá, gente? Olha, eu vou dar só um tiro nele. Ai, é. Toma essa. Mano, essa arma é muito forte. O quê? Ai. Cara, essa arma que fofinho tá é a peluna, hein, Rafa? Ai. Não gostei. Para você. Tome. Ai. Tome. Nossa, você ficou com 8 de vida. Calma, eu vou te matar. Calma. Ai, 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 ai. Eu tô com muita pouca vida. Por que que essa arma tem que recarregar, hein? Tome, tome. Ai. Ai, derrotei. Eu não sei se essa arma é boa. Eu tô com uma arma apelona. Tome. Tome. Tá, essa arma não é boa. O bot se puta ganhando. Essa daqui é... Não, tá perdendo. Ai. Você tá com 1 de vida. Tá, pode me matar, se você conseguir. O que será? Bem fofinho. A viagem. Ganhei. Não. Eu não acredito. Tchim, 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 tchim. Minha arminha é mais top do que a sua. Aí. O que é? A arma é extremamente forte. Mano, essa é muito forte. É? Mas cadê você? Mano, eu vou te matar hit kill, tá? Vai? Vamos. Ua! Ai, ai. Apelão. Eu disse que é assim que se faz. Nossa, derrotei. Nossa, essa arma é boa. Fofinha, eu peguei fogo quando você me matou. Sim. Peguei? Nossa, que legal. O seu poder de fogo, eu nem vi. Na verdade, quem pegou fogo foi eu. Foi? Uhum. Ah, isso é pegar fogo? Você não equipou não, fofinho. Eu equipei sim. Testa lá. Aperta M. Ah, não é equipei não. É, né, Rafinha? É equipei. Agora sim tá com o poder de fogo equipado. Mas vá. Agora eu vou mostrar como que se faz. Mostra como se faz. Rafa, where are you? Oh, deixa eu te dar um tirinho. Não, não, Vera. Ai, eu vou deixar um... Você pegou fogo e morreu. Que da hora. Só que eu peguei uma arma forte. Cuidado. Meu Deus, você me deixou com 7 de vida. Nossa. Tô indo aí te matar, Rafa. Sai, sai. Ai, não. Aê, boa. Boa arma que nunca recarrega. Nunca recarrega? Nossa. Que tiro. De qual arma foi? Foi com uma arma boa. Não sei qual que foi. 15 de dano. 52. Matou um papo mais hitter. O que foi, Rafa? Mano, eu peguei uma arma extremamente forte. Cadê tu? Você nunca vai me matar com essa arma. Ai, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Meu Deus, essa arma é forte. Ai, onde que tu tá? Ali. Não, errou tudo. Tá, parei de gritar. Parei de falar toda vez que eu dou um tiro. Como você sabia que eu tava atrás de você? Eu vi uma partezinha do seu corpo. Rafainha, cadê você? Sozinha aqui, só pra te ver. Rafa. Que? Ai. Não, não, não. Acabou a bala. Não. Vixe. Te bateu na faquinha. Você bateu na faquinha. Batei na faquinha. Where are you? Where are you? É, eu que falo isso. Eu que falo isso. Rafainha. O meu amor. Rafa. Ai. Para. Para. Olé. Olé. Ah, não. Tá perdido. Consegui, consegui eu. Cadê tu? Cadê você, Rafa? Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Para, pá, pá, pá. Ah. Não, 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 tô. Ai, você me deu um no scope. Me deu roubado, você. Que reação, hein, Rafa. Ah, pá. Meu Deus. Ah, o bote não está contente. Eu também não tô contente. Ó. Não. Essa tinha mira, hein. Não. Não. Toma. Ah, cara, que arma roubada que o Rafa está pegando, meu pai amado. Eu não consigo matar ele uma vez. É isso que eu entendi. Não. Como você me acertou? Mas eu tava pulando. E aí? Como você me acertou? No ar. Eu tava vendo sua cabecinha. Where are you? Não, porque eu não te matei. Mano, tu viu o tanto de dano que eu te dei? Quanto? 600. Mano, dá muito dano. Mano, essa aqui eu tô com a minha mais forte do que essa. Tá? Tô. Mano, ela é super pequena, eu sei disso. Essa aqui ela é muito forte. Tá vendo de vir? Mano, é forte. Mano, eu tô com uma pistolinha. Yes. Ai, minha reação. Ai. 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 Tu tá me passando. Quase passando. Hi, hi, hi. Ó, tô quase te passando. Eu tô perdendo por causa dessa arminha ruim. Da onde que esse tiro veio, Rafael? Hein, Rafael? Não quero falar. Não quero falar. Da onde que veio? Eu só sei que eu tô com um sniper. Vamos. Da onde que veio? Não quero falar. Eu não quero falar. Rafinha, olha pra trás. Ah, eu tava te dando presente, seu cachorro. Ah, desculpa. Eu queria esse presente. Ah, eu queria. Ah, eu queria. Ó o presente aqui, ó. Gostou? Não, não é esse. Eu quero presente. Aqui, ó, vou te dar um presente, tá bom? Era uma bala, né? Uma bala na cabeça. Tô brincando. Ah, então eu vou te dar outro presente. É, é um ursinho. Você não quer um ursinho? Não. Cabeça. Como que você me acertou? No ar. Como que você me acertou? Se eu já tava lá dentro? Responde. Não quero falar. Tá usando o hack. Não gostei. Eu sou tão legal, né, gente? Só desconfia. Vixe, ele tá com a minha de ouro. Se ele me matar, já era. Deu ruim, né? Só um pouquinho. Se você me acertar um tiro, eu morro. Literalmente. Ai. Sai. Sai. Não. O Rafinha me passou com os poderes no fogo. Não é possível. Não. Só, Rafinha. O vídeo acabou. Fica com Deus. Isso. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.